O Últimas Conversas foi filmado em novembro de 2013 e o Coutinho morreu em fevereiro de 2014, 2 de fevereiro. A gente estava previsto de entrar na ilha dia 17 de fevereiro. Ele estava vendo material na casa dele, eu estava vendo material na minha casa. A gente estava na fase inicial em que a gente se falava por telefone as impressões de cada personagem que a gente tinha visto naquele dia. E tivemos algumas conversas sobre algumas coisas. E aí o João me chamou para conversar para saber o que a gente fazia com o filme. O filme parado, sem o diretor. E eu me lembrei de outros momentos da minha relação com o Coutinho, quando eu comecei a trabalhar com ele, que ele me dizia assim, se eu morrer durante a montagem, você deixa o filme inacabado, como estiver no momento que eu morria. E eu falava para ele, ah, Coutinho, se você morrer no meio da montagem, nós vamos mudar tudo, porque está tudo horrível. Aí ele, não, pelo amor de Deus, você não vai tocar, promete e tal. A partir do fim e do princípio, ele falou para mim assim, se eu morrer durante a montagem, você termina o filme para mim. E passou a repetir isso. Então eu falei isso para o João, eu falei, eu acho que eu tenho que terminar esse filme. Esse filme, além de tudo, ele não é só nosso. Tem muita gente desejando esse filme. É um compromisso que a gente tem com todas as pessoas que amam o Coutinho. Enfim, a gente não tem como sequestrar esse filme e sonegar ele. Então, o João um pouco assumiu a interlocução comigo, a interlocução que seria do Coutinho. E eu comecei a montar e foi interessante porque eu montava o filme e eu debatia com o João o que eu tinha feito e voltava para a ilha e fazia outra coisa e tal. Quando esse corte estava mais ou menos pronto, a gente se deu conta que eu trabalhei como se eu pudesse ter reproduzido a cabeça do Coutinho. Eu fiz o que eu acho que ele teria feito se ele estivesse aqui. E a gente considerou isso um pouco absurdo, porque ninguém pode fazer um filme pelo outro. E esse filme, na medida em que ele não estava na montagem, ele passou a ser de autoria minha e do João também. Mesmo que a gente nem quisesse essa autoria, aliás, eu não queria, né? Eu preferia que fosse diferente, mas a gente entrou como autor junto com o Coutinho. Então, a gente falou, e para ser fiel de verdade ao Coutinho, mais do que editar como ele editaria, a gente deveria trazer para o filme um pouco do processo que o Coutinho vivia nos filmes. Então, eu revi o material bruto todo, eu comecei do zero, praticamente. E eu fui olhando o material do ponto de vista do Coutinho e não só do entrevistado, que foi uma grande virada de olhar, né? Porque antes eu estava montando o personagem, a história dele. E ali eu comecei a montar a relação do Coutinho com aqueles personagens. E, paralelo a isso, a gente decidiu começar o filme com uma conversa filmada entre eu e ele, em que a gente discutia que ele estava infeliz de estar fazendo aquele filme, porque ele não acreditava que aqueles adolescentes tivessem memória que era a matéria dele, né? Do material dele. E ele falava assim, jovens não têm memória. E como eu trabalho com a memória, eu não tenho como lidar com essas pessoas. Elas vivem o presente, elas são jovens, elas não estão pensando nem no futuro, nem na morte, nem nada. Elas estão no presente. Ele estava muito realmente nesse discurso, achando que não ia dar certo, porque ele achava adolescente chato, achava que não tinha história para contar porque não tinha vivência. Então, aquilo que ele fala é legítimo dos personagens dos filmes dele, que ele poderia amar aquelas pessoas, etc. Porque, realmente, ele não estava tendo empatia com os personagens ali. Ele estava achando que aquelas histórias tudo bobagem de adolescente, né? Então, assim, ele não via nada muito, assim, intenso, importante. E tinha uma coisa também que eu acho que o Coutinho, assim, ele tinha muita coisa do não artificialismo, né? De você não... Ele tinha uma distância que eu estou vendo que vocês respeitaram aqui, que é não maior e não tão próximo, mas é uma distância exata para ele poder olhar no olho da pessoa que ele está entrevistando e poder ouvi-la. E, assim, na verdade, o que a gente reparou, eu e o Jaque ali, que ele, nas primeiras entrevistas que a gente estava fazendo, ele não estava naquele time que ele sempre teve da pessoa falar uma coisa e ele não deixar escapar, ele não deixava passar nada, nunca. E, de repente, a pessoa falou não sei o quê, que a gente já ficava esperando que ele ia entrar ali de sola e ele deixava passar e tudo. E a gente, Coutinho, se ela falou isso e você não... Ela falou isso? Mas que horas ela falou isso? Não, mas não é possível, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí a gente falou, cara, você não quer usar um Contec? Porque a gente tinha ali para ele botar um fonezinho para ele ouvir. Ele não queria nada que separasse, tecnicamente, né, de distanciar ele, ele ouvir artificialmente, botar um fone de ouvido para estar ouvindo a pessoa falar, né. Aí eu sei que, num dia lá, a gente enganou ele. A gente pegou e estava rolando um babado lá no camarim, eles estavam conversando alguma coisa e eu comecei a falar, aí, Coutinho, está falando isso, aquilo, aquilo outro lá, não sei o quê. Aí o Jacques, você não quer ouvir, Coutinho? Ouve, ouve, ouve lá o que ela está falando lá. E a pessoa estava entrando ali no estúdio e tal, ele botou o fonezinho e acabou que ele começou a entrevista e ele fez toda a entrevista com o fonezinho. E aí, menina, quando acabou a entrevista, a entrevista foi precisa, né. Não passa nada. Aí, quando acabou a entrevista, aí... E aí, Coutinho? Pô, que entrevista ótima! Porque esse momento era o momento de glória. Quando a gente tinha um personagem ali diante que ele gostava da conversa e a pessoa saía. Quando a pessoa saía, ele já se virava, já ia para cima do Jacques com aquela cara de felicidade dele, assim, de êxtase puro, feito criança, né. E aí, o Jacques sempre filmava, sempre pegava tudo o que tem de material, desses rostos de Coutinho, dessas reações, a gente gravava, né. O pré-roll, o pós-roll, sempre isso tudo estava ali. Acabava não entrando nos filmes porque ele mesmo não permitia. O que mais entra, eu acho, um pouco dessas rebarbas é no Últimas Conversas, né. Pela maneira como foi terminado o filme e tudo mais. Mas aí, quando acabou a entrevista, a gente... Pô, mas aí você não deixou escapar nada, tá vendo? Não sei o quê. Pois é. Então, foi por causa do fone. Aí ele... Que fone? Aí ele se deu conta que ele estava de fone. Ficou puto da vida. Arrancou o fone. Mas quem que botou essa porcaria? É porque eu falei que não queria, não queria. Aí a gente começou a rir. Aí ele... Mas o Jacques, não foi bom, Coutinho? Ele... É, foi bom, foi bom, foi bom. Mas assim, não é questão de dizer, ah, porque talvez eu estivesse ficando surdo ou não. Mas é aquela coisa. As pessoas, às vezes, falavam mais baixos, mais tímidos, né. É uma coisa, por mais que você esteja, assim, nessa distância mínima, era uma coisa ali. Era um artifício ali que, de repente, foi para o bem, né. Que ajudou. Aí depois ele quis. Aí ele, não, então, quero fone, quero fone, vou botar o fonezinho. Aí endereçava só o lapelinha da pessoa, né. E aí... E aí... E aí...